Gente, vê se eu aguento com a minha mãe, né? Fui lá tomar o café com ela, né? Na verdade, era pra ser um café da tarde, que ela me mandou aquele vídeo da tarde, né? A tardezinha já. E aí depois ela me convidou pra ir tomar um mingau de milho lá com ela. Daí eu fui, né? Quando eu chego lá, o que ela me dá? Ela foi na rua hoje, né? E ela comprou essas duas xícaras. Vê se eu aguento com a mãe, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Aí diz que ela foi e comprou. Diz que uma pra mim, outra pro Milso, né? E aí eu amei. E é bom que já vai combinar com aquele meu joguinho de prato, que eu comprei dois, né? Aí eu falei que ia comprar duas xícaras transparentes lá no vídeo, inclusive, né? No vídeo que eu liberei hoje. Aí eu falei. E ela nem sabia que eu tinha comprado nem nada. E aí ela comprou essas duas xícaras. São lindas e são um vidro bem grosso, sabe? Bem resistente. Eu amei demais. Vários cafezinhos da tarde. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vocês viram aí que eu já tava aqui pesquisando, né? Sobre a cirurgia. E eu confesso pra vocês que tô com muito medo de sentir aquela dor novamente, gente. Pesquisei assim, por quê? A minha vesícula tá inflamada de novo. Ai, meu Deus. Só de pensar eu já fico desesperada. E morrendo de medo. Porque você não tem noção, gente, quanto... Quanto dói, o quanto... É ruim, sabe? Chega a dar uma ideia de chorar. Só de imaginar aquela dor novamente. Não quero sentir de jeito nenhum mais, gente. E... Quando eu levanto o braço, dói. Dependendo do movimento. Tipo esse aqui, ó. Dói também. Quando eu respiro fundo, dói, sabe? E ela tá bem inchada. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Pra vocês verem assim a diferença. E eu vou ver se eu consigo marcar essa cirurgia o quanto antes. Sabe? É... Tô com medo demais. Muito medo, sim. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ignora a barriguinha aí. Que ainda tá recuperando do parto, né? Mas, ó. Esse lado aqui é o meu lado normal, né? Esse lado aqui, ó. Ai. É o lado... Ó, tá vendo? Dá pra vocês verem aqui, ó. Tá doendo. Vou fazendo assim, ó. Vem aqui, ó. Pode ver que tá inchada a voltinha. Ó. Vem aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá bem inchada, gente. Quando eu... E assim, ó. Tá doendo aqui, ó. Tá bem apertando assim, ó. Já tá doendo. E isso... Tá tirando a minha... A minha paz. Porque desde ontem que tá assim, né? E eu tô tomando remédio. Mas mesmo assim... Ai, ai. Só quem já sentiu essa dor sabe. O desespero que é. É só de imaginar. Dela voltar. Aqui, gente. Já colhi o feijão aqui, ó. Já separei tudo. E se vocês é daquele tipo de pessoa que vocês não colhem o feijão... Olha isso aqui. Lembra que, às vezes, quando você vai comer em algum canto e você mastiga umas coisinhas duras? É isso aqui, ó. Ó. Duas pedras. Ó. Se você não colhe feijão, você tá correndo sério risco de comer uns feijões estragados no meio. E principalmente essas pedras aqui. Porque só quem já mordeu essas pedras aqui no feijão sabe a irritação que dá quando morde uma dessas aqui. Só falta quebrar o dente. Se você não colhe em algum canto e você não colhe em algum canto. Se você não colhe em algum canto e você não colhe em algum canto. Se você não colhe em algum canto e você não colhe em algum canto. Se você não colhe em algum canto e você não colhe em algum canto. Se inscreva no canal.